Olá amigos, hoje vamos continuar com as aventuras do Lego Os Incríveis, então vamos lá! Vamos! Hum, é um trapinho meio demodê, mas bem forte, e você conseguiu abrir um túnel aqui. O que anda fazendo, Roberto? É, eu só preciso de um remendo. Querido, não pode se vestir assim, eu não vou deixar. Você precisa de outra roupa, com certeza. Espera, você quer fazer outra roupa pra mim? Ah, você força a barra, mas eu vou aceitar. Vai ser massa, dramática, heróica. É, uma roupa clássica, que nem a do dinamite. Ah, ele tinha uma roupa legal. É, a capa, as mortas... Nada de capas! Não sou eu quem escolhe? Nada de capas! Agora vem, sua roupa fica pronta antes da sua próxima missão. Você sabe que eu tô aposentado como super-herói. Eu também, Roberto, mas estamos aqui. Não sou eu quem escolheu. Não sou eu quem escolheu. Tá cedo demais, Beto. Não posso continuar com isso. Ah, não. Tá sentindo um friozinho na barriga hoje? Boa, Beto. Eu nunca tinha ouvido essa. Anda, vamos encarar um levantamento de três. Só uma vez. Dá pra gente jogar boliche só uma vez? Ah, é? Hora de treinar com alguns trens. Não esquenta, Lúcio. Tá tudo nos trilhos. Com certeza tá. E dá pra parar com as... Então vamos lá, Lucas. Senhor Incrível e Gelado vão fazer exercício aí, é isso? É, vamos levantar uns trenzinhos. Eita, ó. Ah! Conseguimos. Tá tocando musiquinha que toca quando aparece no filme que ele tá treinando. Ah, é? O que será que tem que fazer? Será que tem que empurrar o trem, ó? Aqui desse lado? Aqui tem uma lista, ó. Será que tem que? Vamos tentar. Pode ser. Tenta aí, vê se consegue. Acho que não vai dar. Olha aí. Ah, é isso mesmo. Empurrar? Olha lá, empurra aí. Olha lá. Caramba, olha lá. Ele é muito forte, olha lá. Tá correndo com o trem. Continua, Beto. Bom trabalho. Valeu pela motivação. Tem certeza que o Lúcio consegue? Acho que não, né? Não. Ó. Eu sou o Gelado, não o Fortão. Ah, ele falou que não quer. Então não liga pra ficar em forma. Ué, mas tem que consertar o trilho. Aí ele vai andar pro lado, não vai? Escorrei. Olha lá. Força. Vai fazer a curva. Não, foi reta. Ah, agora é só construir aí o que ele provavelmente. Agora, como eu vou consertar isso? Parece que eu não vim aqui se abraço e estirei a final. Deixa eu ajudar. Vai fazer um trilho de gelo, ó. Vai lá. Pode pro lado. Vai pra cima. Olha só. Eu vou estourar tudo. A água vai aguentar. O gelo. Ah. Que acalma. Vai levantar os dois, três. Ó. Eu só preciso de um remendo. Por razões sentimentais. Ed. É maior. É pior. É pior. Olha, sim, senhores. É demais. Pode ser incrível. Tá pronto! Finalmente! Depois que você destruiu aquele último, eu tive que fazer umas mudanças drásticas. Claro que foi difícil, mas o senhor vale a pena. Pois é, afinal, eu sou o seu maior fã. É... bochecha? Meu nome não é... bochecha! E também não é cura incrível! Sou síndrome, seu pior rival! Beleza. Beleza. Experimenta essa agora, bobão. Beleza. O que é você? O que está fazendo aqui? Olha o laser, você está vivo. Cara, eu estava preocupado contigo. Espera aí. Eu... eu te conheço? Claro que conhece. Sou eu, o Beto. Senhor Incrível. Senhor Incrível. É. É. Eu me lembro de você. Beto. Isso, Beto. Você não parece legal. Está tudo bem, Simon? Bom, eu acho que eu levei uma pancada na cabeça. Amnésia, talvez? Deve ter sido durante uma das minhas grandes batalhas contra aqueles robôs incansáveis. É isso. Temos que impedir que aquele cara construa essas coisas. Amigo, está pronto para um super trabalho? Tá. Pode ser. Um pouco de ar fresco vai cair bem. É assim que se fala. É. Eu já estou me sentindo melhor, Beto. Ótimo. Então, vamos lá. Isso mesmo. Por aqui. Vamos em frente. Uh-huh. Vamos lá. Ó, vou tentar ser ele. Vamos lá, ó. Ai, caraca. Olho laser mesmo. Ele voa? Não. Ó. Mas o salto dele é alto. O que mais que ele faz? Vê aí. E apertando o X uma vez só. Ele só bate. Deixa eu segurar. Será que... Ó, a mira. Agora eu vou ver. Vamos ser um... Olha, assim de bola ali de caminho. Aquelas bolas ali são os carros que eles andam. E ó. Eu não fui treinado para usar esse sistema específico, mas já usei uma escova de dentes elétrica. Eita. Eita. Esse daqui vai ser assim. Não. Eita. E o amarelo. Boa. Achei que você não ia conseguir esse, hein? É. Está ficando cada vez mais fixe. O que que liberou aí? Olha. Câmera. Cada cápsula tem sua própria... Acho que vamos ter que mudá-lo de lugar. É. Eu estou lembrando disso agora. Ó, calma. Aqui é pra ser a 1. Ó, aqui é a 0, tá certo. Aqui é a 2. Ó. Tem que deixar alguma aqui. Então, vamos pegar a 1. A 1. A 1? A 1, tá não? Botar aqui. Aí pega o 3. Pega o 3. Bota aqui. Aí pega o 2. Agora sim, estamos conseguindo avançar. E depois vai pegar o 1 e botar ele no lugar dele. É. Boa. E olha, ele tem lava escorrendo, ó. Bom quebra-cabeça, hein? E o CRM já está certo. O quanto, pai? É. Filado ali, né? É. Conseguimos. Agora ele vai ter que abrir a porta. O que que é aquilo? 8. É o robô do Wally. É? É, aquele robô é do Wally. Wally. É que eu acho que depois a gente consegue pegar o Wally nesse jogo, né? É. Para trás. Eu vou acionar meu poderoso e incrível raio laser. Vai com tudo, olho laser. Só fica em silêncio. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Sucesso. Portas e poucos teimosos não são pários para o calor do meu laser. Olha, o cara tem jetpack. Vai para baixo. Não queremos ser vistos. Vamos lá. Vamos em silêncio. Ai. Eles nos viram. E o cara tem escudo, ó. Ai. Ele consegue se proteger até do raio laser, sabe? Ele consegue se proteger da super força. Mas jetpack não, é um escudo. Vai, bate nele agora, senão ele vai ligar. Isso, bate, bate. Caramba. Uma morte indigna dele. Ah, achei que era inimigo. Parece, né? Opa, parece ele um inimigo, pô. Bate, ele vai ligar. Ai, ligou. Ah, eu tinha batido um pouco. Agora não é só o super ataque. Corre. Consegui pular. Agora bate nele. Isso. Morreu. Pô, podia pegar esse escudinho aí. Ó, tem que destruir isso, ó. Tem que querer destruir quando erra. Vamos. Deixa que eu levando. E agora? Vamos, Serequim, viu? Vem cá. Ué? O que foi isso? O que aconteceu? Ele morreu. Como? Não sei. Força! Ah, ó, pra pular de um lado do outro. Tem uma projeção na parede lá em cima, na direita. Vai lá. Vai lá. Você sempre foi ágil como um gato. Ai. Ah. Ó, ali tem um minikit. Cuidado com esse laser aí, ó. Olho laser. Eu me lembro de ter ficado bem assustado andando por aqui. Estamos no caminho certo. Olha ali tem... O cara caiu ali, tipo, com o carro. É. Intrusos! Não podemos deixar que eles nos atrasem. Olha, esse cara tem que entrar tudo. Uhum. Vamos fazer um surratinho depois. Está na hora de desligar esses lasers traiçoeiros. E olha lá. Mais um labirinto aí. Mais um pela cabeça. E agora? Aê. É fácil, pô. É, esse é fácil. Ó. A gente tá com vezes dois, ganha um monte. Bom trabalho, olho laser. Você é um mestre dos lasers. Agora desce aqui. Eu não controlo todos os lasers. Acabou colocar o laser. Ah, achei que você ia jogar ele. É, eu também. Achei que você ia jogar o vilão. É, aqui. Olho laser. Bora, laser. Joga. Joga. Ah, você matou o olho laser, senhor incrível. Cadê ele? Agora. Ali? Acho que é ela. Joga lá em cima. Ali, ó. Ali. Bum. Agora ele vai fazer um aponte. Vamos avançar rápido. Ou você pode construir alguma coisa para o atrasar. O laser falou assim. Atrave... É... Arremesse-se-se-mesmo, senhor. Lindo no computador. Não pude acreditar nos meus olhos e energia. A gente vai ficar com as folhas. Você se lembra qual era? Ó, vamos ver o ataque especial do laser. Vamos aí! Xixi, xixi, xixi. Vai jogar laser e faz tudo que lava. É. Caramba, que legal! Deixa pra lá, amigo. Vai morrer no estilo do senhor aqui. Parece que vamos subir. Que é isso? Será que é o laser quebra? Ó, vamos ver as habilidades. Não, não tem. Vamos só ver se tem algum inimigo. Não, desculpa. Aquele cartaz do Syndra. Que tem destruído. Acho que o laser destruiu um. É, o laser destruiu um. O que você estava rotando. Um muro de lava? Isso é incrível. Não, senhor incrível. Você é incrível. Isso aqui é o trabalho daquele vilão. Sim. Esse é o Simon que eu me lembro. Ah, já vamos construir coisa aí. Será que tem que quebrar esse? Não. Tá bom. Vamos achar um jeito de atravessar essa lava sem ficar em chamas. Vamos vir aqui. Acho que tem mais coisa aqui. É? No canto. Ah, vai mais para o canto. Qual que o senhor incrível que ele come? Aí, ó. Acho que achei que era bom. Ó, que coisa é promissão. O que é isso? Ah, lava-lamp. Muito obrigada pelo trabalho pesado para tornar o nosso síndrome em realidade. Isso parece promissor. Por que ele vai chegar lá em cima? Tem que pegar ali. Tem um bloco de construção. Como é que ele vai chegar ali? Tem que construir. Acho que o laser vai fazer alguma coisa aqui. É isso aí. Ah. Ah. Valeu. Tá explodindo. Ó, agora o senhor incrível vai quebrar ali, hein? Que irado. Olha só esse sistema. Onde é que é só fazer isso de leve de verdade? Será que tem que girar aqui ou tem que usar o senhor incrível? Olha. Ele vai fazer o S do síndrome. Um S não tem que ser gênio para saber do que é esse S. Ah, pegamos um. Agora ele tem que quebrar, ó. Quem é que quebra ali? O que é isso? O senhor incrível consegue quebrar facilmente. O cara ficou preso nisso. Não, olho laser. Você é que tem seu antigo fã. Olha lá, fizeram um desenho da cara do senhor incrível ali. Olha que tem uma mesinha. Olha, o que que tem ali? Ah, eu acho que era foto do senhor incrível com o bochecho. Talvez. Olha. Agora ele tá assustado que a gente tá invadindo. Vamos quebrar. Mais de quantos? Quatro. Dá. Quebra aí, ó. Aqui ó, flor. Tem que arremessar algo. Olha o laser. Olha o laser, não. Ah, lá em cima pra pegar. Achei que ia jogar na lava. Caramba. Derrubou tudo. Derrubar. Isso. Isso é uma mesa de jantar, afinal. Vamos chamar um... Abajur? Parece um robô do Verraz Estrela. Ah, um cílio. Obrigado, robô do Bolo. Não, para de comer, olho de Deus. Temos que construir o nosso caminho pra sair daqui, lembra? Eu ajudo, já que preciso. Mas contra a minha vontade. Sabe o que comer só tem que acabar com o de fogo faz com o corpo de um homem? Não. Aê, ó, conseguimos. Desculpa, mas bolo não é a resposta pra tu. Agora é só construir, vambora. Vamos. Calma, aqui tem mais uma flor, ó. Achei mais um. Ah. Olha lá. Será que não? Acho que a outra deve tá aí. Procurei de novo. Vem aqui nesse canto aqui, ó. Lá no cantinho, vê se não tem uma flor. Deve ter ali, ó. Aê, é mais um miniquete. Quer dizer, um miniquete, né? É a primeira dessa fase. E agora? Ah. Eu achei que ia abrir aquela porta ali. Mas usa aí, vai. Aquela porta abriu pro robô passar. A verdade. Torão, tom, 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 tom. Rápido, 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 rápido. Ae. Será? Vai ser um túnel. Ah, aquela cabeça É, aquela estátua Pra botar o orelhinho de coelho Ah, pega as peças Pega rápido, rápido Ali a roxa, roxa Duas roxas, uma do lado do outro Tem mais roxa, tem mais roxa, tem outra Acabou as roxas, mas tem azul Pega azul, que azul é boa também Peguei as azuis A gente vai poder comprar bastante personagem Isso deve resolver nosso probleminha com a lava Força, senhor, incrível Vem aqui embaixo, olho laser Vem aqui, olho laser Vem aqui, olho laser Olha Que irado, olha É, temos que chegar até aquele computador lá Ok, olho laser Confio em você Isso deve operar algum tipo de passarela Hum, não parece tão operacional assim Eu tenho que construir duas coisas com essas pequenas Ou mais É um lugar perigoso, senhor incrível Precisamos ter cuidado É, o síndrome está aprontando uma das grandes E é nosso poder descobrir o que é Cuidado, senhor incrível Beleza, derrotou todos Esse é O senhor incrível É, e o Geyser Beam Não sou eu a rádio Podemos cuidar desses dois perdedores Dois perdedores, é São vocês Os guardas falam que nós somos perdedores Eu e o olho laser Ó, temos que desligar aqui Ó, quebra aí Boa ideia Imagino que tradicionalmente as pessoas não possam ver através de objetos sólidos e opacos Hein? O quê? Ah, fique sorrateigo Não seja disso Mais um minikit Eu achei que era pra... Ih, quebra aqui, ó Ah, tem que ir na sombra, né? Quebrar onde? Achei que era pra quebrar esse computador aí Não tem nada Tem que ficar atrás das caixas Ah, pro cara não ver ali, ó Olha que legal Deixa eles verem, gente Não sei Olha que legal Ai, caraca, só aquelas bolas X, 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 X Olha lá Isso Ui, olha que legal Ei, Tom, não é caixa aquele, não Aquilo eu quero ver Fica atrás da caixa, rapaz Vamos chegar aqui perto talvez, né? Pronto Oi O que é aquilo? Ah, peças do robô Ok Vamos lá Consigo fazer você chegar no esquema Aaaaaaah Força, senhora, incrível Ai, não Eu recebo por aí O que é que ele está fazendo? Conseguimos Ah, agora ele vai subir ali Perdão, senhores Mas não podem me ver Estamos sendo sorradeiros Agora o senhor Será que ele consegue puxar ali? Acho que não Acho que não tem Ah, pode destruir assim? Acho que não Calma Não? Não Ficou vermelhão Porque ficou quente Mas não ficou quente Ah, tem que empurrar isso aí, ó Empurra isso aí Tá ativando tudo Problema Não tem isso Ó, fez uma escada Nada da estação de controle Abrei Acho que aí agora A gente vai desligar os controles Se aqueles caillões não estivessem funcionando Podia fingir que são tarde Se nos pendurar neles Eita, está fazendo uma barulha Olha a cabeça Vamos girar aqui Ih, voltou Pra gente poder voltar Ah, pro senhor incrível poder vir? É Como é que abre ali? Vai ser o senhor incrível Como é que ele vai vir? Por essas caixas Ah, tá Ninguém está me vendo Ih, o laser estava ali embaixo Alguém morreu ali embaixo Força, senhor incrível Força, senhor incrível Aqui, ó Caramba, mais um cara com o escudo Quebra aquele central de comando Toma Fula Boa Nossa, explodiu tudo Só a Estocolmo Só a Estocolmo Que isso? Também não sei Outra máquina? Agora, ó A gente vai ganhar moeda agora Eita, ó Ah, isso é fácil Ou não Calma Não, eu não vou fazer isso Esse tem que ser só esse Ou eu tenho que cobrir todo o resto Tá, já sei, ó O amarelo vai cobrir tudo Será? Ae Caraca Pô, o azul tinha que dar peça azul e o amarelo amarelo Também acho Com sorte Isso ajudará a gente a chegar até o controle principal Eita, ferro Eita, é uma É aquela luva Ah, ó Isso aqui Fazendo o boom walk do Michael Jackson Ainda deu like, ó E deixa o seu like também Isso aí Que nem a Luvinha pediu Ih, ó Tem uma peça lá em cima Será que a gente consegue pegar? Aquele mini kit ali Vamos ver Acho que não Acho que tem que usar isso aqui, ó É Agora o do outro lado Ih, ó A mão nos fecha Ih, caramba Dei que lá do outro lado Achei que a gente já ia chegar ali Não Não Acho que agora vai fazer a pote ali Não Calma Caramba Ih, caramba Ih, tá cheio daquelas bolinhas Incrível Temos que escalar Ih, ó A gente vai ter que escalar Que legal Não tô nem preocupado Esses bichinhos são fracos Eita Vou com ele Não, vai ter que jogar ele Vem cá Acho que eu preciso quebrar essas coisas Não, agora eu já descobri Descobri o que é pra fazer Eu vou apertar esse botão pra gente poder passar Olha, que legal essa mãozinha Ótimo trabalho Continua Calma Ah, ele tem salto duplo Ali, ó Ele tem um mini kit Ui Vai, senhor inquirino E agora? Não resista a mim, árvore Não quero te fazer mal Como é que eu faço aí? Ah, ele para um pouquinho Vamos tentar com o senhor inquirino agora Ó, atenção Vai Quase que eu vou de novo Prontificado Vai Vai Aê Olha, a natureza não fez esses canhões O síndrome tá mantendo aquele computador Tô controlando a mãozinha de novo Tinha que ter alguém aí Tinha que... Ah não, vai ficar... Ah tá, vai ficar mexendo Aqui Ah, não tem ninguém que tenha gancho aqui Se ele queria, eu acho que ele morreu Ou ele pulou aqui em cima Obrigado Tá ali ele tá Tá falando, é, cadê o olho laser Que ele tava vendo a gente comigo Ah, sumiu Morreu, agora eu vou deixar ele pra nós Cuidado, estamos bem perto do topo Ele usa a mesma roupa que os guardas, pôs É Ih, cara Ih, cara Vai 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 Ih, como é que vai fazendo? Agora tem que subir Dá a volta, dá a volta O cara deve subir Vamos ver que controles tem aí atrás Vou, vou, vou atrás dele Ele caiu Ele caiu Ah, agora o senhor incrível aqui pulou Ah, mas a gente precisa desse aí É, mas depois deve precisar do senhor incrível Ó, deu tudo Espero que não Espero que não Porque se não Se inscreva O senhor incrível Pum, se inscreva Pelo menos ele já tá aqui Ah tá, agora é mais fácil Ah tá, agora é só o elevador Que bom E olha, aqui ainda tem coisa O que é aquilo É aquilo Vai subir Ah, agora você deve ter que rodar Ó Não, vai rodar tudo Ih, cara Nosso desafio final Antes da árvore se abrir Pula É um segredo para nós Pula Pula Isso, agora pula Pula de novo Ah, droga Tão da ponte Temos que nos concentrar De fato Espésimo único Agora Pula Ai E agora? Agora eu acho que vai rodar para o lugar onde tem um pulo Ali ó Aqui tu aperta Ah, ali Caraca Vai lá Ai Fui O senhor aqui veio pulando Que bom? Anda, quebra tudo Caraca, ele nem levou dano porque ele tava com estudo Que piu, que piu, que piu Que piu Acho que sou fluente em um baboseiro tecnológico agora Vou ganhar um molho Não Agora é a mão Ou será que é outra coisa agora? Acho que vai ser outra coisa Acho que vai ser outra coisa Acho que vai ser outra coisa Caraca, esse é gigante Ah, vai completar a ponte Vai Eita, ainda falta por aqui Tchauzinho Boa Pula Pula Agora a gente deve ter construído Não Não, deve estar chegando no final agora Eu acho que a gente ia construir a raiz da ponte Vamos lá Agora a gente bota a senha ali Bate Não tem um Deuteronizinhos Deuteronizinhos Vai, coração Que porcalias Ih, olha agora Deixa comigo Hã? O senhor Pera não trabalha mais na Seguros S.A. Como assim? Ele tá numa viagem pela empresa Numa conferência Hum, meu arquivo diz que esse funcionário foi demitido há uns dois meses Há muito tempo Há muito tempo A aranha de invasão A aranha de invasão A aranha de invasão A aranha de invasão Hã? Isso vai ajudar? Tem certeza de que isso vai funcionar, Edna? Sim, querida Nós já temos as coordenadas dele Você pode parar agora Hã? Então é isso, pessoal Gostaram desse gameplay de legões incríveis? Então comente aí embaixo Comente também Coisa que você quer que a gente faça nesse jogo E para ver outros vídeos super-heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho Apertar o sininho se já for inscrito Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão E tchau 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau Tchau